Afonso Andrade apresenta Você e o Colégio Afonso Andrade Hoje vamos contar a história da assistente social Rebeca Magalhães de 30 anos Apaixonada por música, casada e mãe do Pedro e da Ana Beatriz Aluna Afonso Andrade A gente as coisas em casa, aquele corre-corre, muito corrido Meu esposo vai trabalhar, meu esposo é policial militar E ele senta ali as crianças, fica cantando É música alta dentro do carro É aquela coisa como se fosse um passeio A gente faz esse tour de casa para o Afonso Andrade É sempre essa alegria, graças a Deus Aqui você percebe a humanidade desde quando você entra na recepção Bom dia Bia, boa tarde Bia, oi, tudo bem? Ou seja, não é uma pessoa com a cara fechada Você às vezes chega mal, chega aqui na escola, já dá oi, pede tudo bom Então passa pelas meninas da recepção, entra na escola A professora abraça ela, então eu digo assim É um canto muito bom para a Bia estar Gente, ela olha para o lixo, para aquele negócio do reciclável Ela sabe todos Às vezes eu tento lembrar, perguntar a ela Ela não esqueceu nenhum Ela olha para as latinhas lá, o seixo de lixo, ela não esqueceu de nenhum Ou seja, aquela maquete fez com que a Beatriz aprendesse realmente Aí as perguntas também, algum tipo de pergunta que vai As perguntas vão ficando cada vez mais detalhadas Que é uma resposta com mais clareza E aí eu digo, pronto, Zé, Zé, é contigo essa resposta Quando eu vejo ela e a gente pensa lá no futuro Qual a profissão a Beatriz vai escolher Então assim, eu vejo a escola Ela é como se fosse um Sabe, uma bússola Que vai guiar a gente Nesse papel de descobrir O que a Beatriz vai querer para o futuro dela Criança não quer só brinquedo, né Criança ela quer os pais presentes Às vezes doente, assim, enferme E eu tentava, ela dizia Mamãe, eles conseguem perceber isso Pode deitar, hoje eu vou cuidar de você Ela quis, tipo, fazer como eu sempre faço com ela E eu acho interessante porque eu digo Então tá dando certo Eu tô ensinando a Beatriz direitinho Porque eu quero que ela faça isso Com a filha dela lá na frente Cuidar da filha dela Da mesma forma Ai, não acredito Porque eu vou chorar Então É isso Eu acho que A recompensa É saber que eles estão Nos observando 24 horas E quando eles conseguem exercer esse papel Mesmo a gente falhando Tentando acertar E pra mim é um presente maravilhoso Quando eu vejo ela Tentando fazer as mesmas coisas que eu E o pai dela A gente faz Então é isso Aí eu digo Ai, meu Deus E é muito bom Não me arrependo da maternidade nunca Mesmo sendo cansativa Falar dos nossos filhos Sempre toca o mais profundo do coração Eles são como flechas fabricadas Polidas e guardadas em nossas aljabas Para um dia serem lançadas E alcançarem o alvo de um futuro melhor Para isso A Rebeca pode contar com o Colégio Afonso Andrade Porque aqui estamos com você A Rebeca pode contar com o Colégio Afonso E